Olá, alunos! Olá, tutores! Sejam bem-vindos à última aula do nosso módulo. Acabou! Mas ainda vamos ter a revisão dessas unidades que nós vimos até hoje. Vamos dar uma passeadinha, relembrar algumas coisas e depois ficar bem preparado para a nossa atividade avaliativa. Vamos relembrar, então, o que a gente viu até agora? Vamos lá! Olha só, na nossa primeira aula, nós vimos sobre as inter-relações da didática e das metodologias de ensino no ambiente escolar. Alguns conceitos importantes. E aí a gente viu sobre o que é a didática, os métodos, as técnicas e as estratégias de ensino, a gestão e organização dos equipamentos didáticos. Ou seja, a figura do técnico em educação. Você! Mas, afinal de contas, o que é essa tal de didática? Vocês se lembram? Olha só, basicamente, a didática está relacionada ao como ensinar, orientando elementos que vão desde a postura do docente até os meios empregados para promover o ensino e garantir a aprendizagem. Meios para promover o ensino e garantir a aprendizagem. É aí que você entra, técnico de infraestrutura escolar, né? É justamente nessa parte desses meios que vão ser utilizados para a promoção desse ensino que você vai colaborar. Colaborar, porque a responsabilidade não é só tua. Lembra que nós vimos, não só na primeira aula, mas durante todas as aulas, que esses meios, para que você possa colaborar, para que você possa dar a sua contribuição, para que eles sejam efetivos nesse processo de ensino e aprendizagem, precisa ver aquele tal de planejamento, lembra? Pois é, o professor, ele precisa sentar com você, te passar direitinho o que ele está pretendendo fazer, quais são os meios, quais são os recursos que ele quer utilizar naquela aula, e aí você vai poder colaborar nesse sentido. Vamos ver mais um pouquinho? Olha só, para a realização desses meios, nós temos aqui o método e temos a técnica. Aí você deve estar lembrando sobre essa questão, essa diferença entre método e técnica, porque não é só ter o recurso para trabalhar. O professor, o docente, ele precisa ter um método para utilizar esses recursos, ter uma técnica. E é isso que a gente vai relembrar aqui. O que é o método? O que é a técnica? Como é que esses meios, essas teorias todas podem contribuir nesse processo de ensino e aprendizagem? Vamos relembrar aqui, olha só, o método, ele é o conjunto de técnicas de ensino que tem um objetivo específico. Como é que isso funciona? Todas aquelas técnicas que o professor utiliza dentro ou fora de sala de aula, mas com um objetivo específico. Vocês se lembram que quando nós trabalhamos com a questão de projetos, o ponto principal é ter um objetivo. Quando nós vamos planejar uma aula ou quando nós vamos planejar uma atividade, nós temos que ter um porquê, nós temos que ter um foco, ou seja, um objetivo. Quando eu sei onde eu quero chegar, fica muito mais fácil traçar esse caminho que eu vou percorrer para conseguir chegar no meu objetivo. Agora vamos ver sobre as técnicas. O que é a técnica? Ela é um tipo de saber que se aplica normalmente com instrumentos e ferramentas úteis ao processo de ensino e aprendizagem. O método são aquele conjunto de técnicas que eu vou utilizar para chegar no meu objetivo. E as técnicas é como que eu vou fazer para chegar. O que eu vou utilizar? Quais são esses recursos? Então essas são as técnicas. Lembraram? Então vamos ver mais um pouquinho. Olha só. Em relação às estratégias de ensino, elas são as formas de organizar o saber didático, apresentando diversas técnicas e recursos que possibilitem o alcance dos objetivos propostos para a atividade. A atividade, a atividade de ensino. Estratégias de ensino. De repente você pode já ter ouvido, e nós vimos isso aqui direitinho, métodos, estratégias, técnicas, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa? Não é não. Nós vimos aqui que cada qual está no teu quadrado, né? E aí junta tudo justamente para facilitar esse processo de ensino e aprendizagem. Lembraram? Vamos então dar continuidade aqui. Na nossa segunda aula, o que é que nós vimos nessa segunda aula? Os principais materiais e equipamentos didáticos são utilizados nas escolas brasileiras. E aí nós vimos sobre os materiais e equipamentos didáticos. O que é que eles são? O que faz um equipamento ser didático? E os principais recursos didáticos utilizados na educação brasileira. Olha só, dentro dessa unidade nós vimos sobre a gestão e organização dos equipamentos didáticos. A figura do técnico em educação. Porque quando nós falamos em materiais e equipamentos didáticos, e o técnico em educação, o técnico em infraestrutura escolar, é aquilo que a gente viu aqui bem de pertinho. Por que que você técnico em infraestrutura escolar, técnico em educação, precisa conhecer todos esses recursos, ter o conhecimento de todas essas técnicas, esses métodos que o professor vai utilizar na sala de aula? Por que? Se não é você que vai dar aula. Mas dentro de uma instituição de ensino, todas as pessoas que ali trabalham estão envolvidas nesse processo de educação. Lembra disso? E é importante que você técnico conheça esses equipamentos, a importância deles na utilização desse processo de construção de saber, para que você possa colaborar. Então, o objetivo desse conhecimento que vocês estão relembrando aqui, e que puderam conhecer, ou até mesmo relembrar, porque eu acredito que, vivendo, vocês estão há muito tempo trabalhando na educação, de certa forma já conhecem. A gente está trazendo uma teoria para uma prática que vocês já executam. Então, na verdade, a gente está unindo um útil ao agradável, juntando aquela experiência de vida que vocês têm. Lembra o que Paulo Freire fazia? Experiência de vida, o conhecimento que você já trouxe com a teoria. Com essas informações teóricas que vão só enriquecer cada vez mais. E aí você vai poder contribuir de uma forma mais efetiva nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos ver aqui um pouquinho mais. Olha só, sobre a figura do técnico em educação nessa gestão organizacional dos equipamentos didáticos. Olha só, a efetiva participação dos funcionários como gestores e educadores que reúnem as habilidades necessárias ao desenvolvimento de ações que envolvam o apoio didático às aulas planejadas pela equipe docente. Olha que legal isso. É exatamente o que nós estávamos vendo aqui. Nós já vimos em outros módulos, particularmente sobre essa questão de você educador, você técnico de infraestrutura, como gestor. E gestor das suas atividades, gestor das suas ações e, principalmente, gestor no seu local de trabalho. E aí, quando a gente fala aqui nessa questão de ser gestores, olha só, e educadores, não é só gestor, é gestor e educador. Por que isso? É aquilo que nós estávamos falando, olha só, para prestar esse apoio didático para as aulas que elas são planejadas pela equipe docente. Só que, para isso, para que você preste esse apoio, olha só, tem algumas exigências que têm que ser observadas. Ó, sobre esses materiais e equipamentos. Vamos ver aqui um pouquinho da história desses materiais e equipamentos. A transmissão de conhecimento, ela pode ser por imitação, por exposição oral, por ludicidade. E é uma característica humana buscar e construir estratégias e ferramentas que são facilitadoras do seu cotidiano. Sobre a história desses equipamentos, nós vimos que, desde os tempos mais remotos, na idade das cavernas, podemos dizer assim, o homem já construiu seus equipamentos. Vocês se lembram disso? Já construíram suas ferramentas e aí ele foi, com o tempo, aprendendo a guardar essas ferramentas, que ele via que tinham alguma utilidade e foi cada vez progredindo mais até chegar à era da tecnologia, a era do computador, que está tudo aí ao alcance das mãos. Ou de um toque na tecla, né? Mas está tudo aí, a era da tecnologia. E aí nós vimos que nesse processo de evolução da humanidade, a partir do momento em que os homens, eles começaram a se fixar num determinado local, deixaram de ser nômades, né? Que antes eles ficavam migrando de um local para o outro. Então, a partir do momento que a humanidade, que o homem conseguiu se fixar num local, ele também se preocupou com essa questão da educação, de meios para facilitar essa educação. E no início, ela era feita através de imitação, né? Os mestres, eles passavam os saberes para os alunos, isso tudo verbalmente, e para que eles fixassem melhor aqueles saberes que eles estavam recebendo, eles imitavam, né? E é isso que nós vimos aqui, esse processo de imitação, a exposição moral que ela utilizada, eles contavam histórias, e havia já ali naquele tempo, desde os primórdios, olha, ludicidade. Lembram o que era ludicidade? É o aprender brincando. Então, lá naquele tempo, já se construía para as crianças brinquedos que eram moldados, né? E eram imitação daquilo que eles tinham que aprender para a vida adulta. Os meninos, os brinquedos deles, eram brinquedos como o rebanho, como ferramentas que eram utilizadas na agricultura. Então, eles brincando, eles iam aprendendo a exercer a função deles de quando adulto. E as meninas, para elas, os brinquedos, eram aqueles brinquedos que iam ensiná-las a ser mãe, a cuidar da casa, olha que lindo. E é isso, brincando e aprendendo, aprendendo e brincando, ludicidade. É usar o lúdico nesse processo de ensino-aprendizagem. Vamos ver e lembrar mais um pouquinho. Olha só, a característica humana buscar construir estratégias e ferramentas facilitadoras do seu cotidiano. Essa característica do ser humano, ela vem desde lá dos primórdios, né? E nós vimos isso nessa unidade que foi construindo essa característica, vimos como isso era feito. Lembraram direitinho? Vamos ver mais. Também conhecidos, olha, esses facilitadores aqui dos cotidianos eram também conhecidos, opa, como os recursos ou as tecnologias educacionais. Então, eles são todos os recursos utilizados em um procedimento de ensino que visa a estimulação do aluno e a sua aproximação do conteúdo que está sendo trabalhado. Sobre os materiais e equipamentos que podem ser classificados, olha, eles têm uma classificação, esses materiais e equipamentos didáticos. Eles podem ser classificados como recursos visuais, recursos auditivos e recursos audiovisuais. E eles devem ser utilizados, gente, com critérios por parte do professor. Recursos auditivos, recursos visuais, recursos audiovisuais. Vocês lembram disso? Lembra que existe uma classificação brasileira para cada um desses recursos? Lá nos recursos visuais, nós temos os cartazes, temos as figuras, é aquilo que o aluno pode apenas visualizar, ele pode apenas ver. Os recursos auditivos, temos como exemplo o som, é aquilo que o aluno pode apenas ouvir. E os recursos audiovisuais, que são os mais utilizados ultimamente, é aquele que o aluno pode tanto ver quanto ouvir. Como, por exemplo, essa nossa aula. Aqui nós estamos utilizando os recursos audiovisuais. E é o que é mais utilizado hoje em dia. Lembram disso? Então existe uma classificação para cada um desses recursos. Uma observação, eles têm que ser utilizados com critério pelos docentes. Por que isso? Porque não adianta o professor, lembra lá daquele ponto importante do planejamento. Não adianta ele chegar com um recurso, utilizar um monte de recurso de uma vez, sem ter um objetivo, gente, definido. Ele vai chegar a algum lugar? Como diz lá aquele gato bizarro do filme da Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso mostra a importância de termos um objetivo como foco. Antes de realizar aquela atividade, planejamento. Por quê? Porque se eu tenho planejado, se eu tenho definido um objetivo, ah, eu vou utilizar um filme hoje com os alunos. Beleza! Esse filme, ele tem que ter um objetivo. Porque eu não posso simplesmente, toda aula, vou passar um filme para os alunos. É, eles vão adorar, gente. Mas como é que vai ficar o ensino e aprendizagem? É só passar o filme por diversão, para passar o tempo? Não. É isso que é definir critérios. Tá? Então isso aí é uma coisa que o docente precisa ter em mente. Essa definição de critérios na utilização dos recursos que estão ali disponíveis. Tá ok? Você entra na questão de auxiliar o docente no preparo desse material. Tá ok? Vamos ver mais um pouco. O que faz um equipamento didático? Ainda lembrando disso aqui, trabalhando esse ponto. Ele é um recurso incentivador da aprendizagem. Alteram a monotonia das aulas exclusivamente verbais. O seu fim, ele é pedagógico. Dinamizando a aula. Seu uso deve ser planejado. É o que nós vimos aqui. Nós não vamos utilizar um recurso enquanto professor, utilizar por utilizar. Ah, vou encher a sala de cartazes porque fica bonitinho. Não. Cartazes é um recurso didático. Ele tem que ter um objetivo. Tem que ter um planejamento. Se ele está ali na sala de aula, tem que ter um porquê. Ele está ali por quê? Qual a finalidade? O filme, a música, os jogos, tudo tem que ter um objetivo. Que é facilitar a aprendizagem. Tornar a aula mais atrativa para o aluno. Então, são esses objetivos. E, de novo, a gente toca no ponto do planejamento. Tá ok? Viram como o planejamento é importante? Então, vamos ver mais um pouquinho. Na nossa terceira aula. O que nós vimos na nossa terceira aula? Sala de aula, espaço educativo de convivência. E aí, dentro desse tema, nós vimos, olha só, construindo um espaço democrático de aprendizagem com acolhida e diálogo. Autonomia e aprendizagem, dois caminhos no mesmo espaço. Salas ambiente, uma alternativa viável. E aqui, gente, dentro desse tema da questão da sala de aula, olha só, a sala de aula, ela deve ser adaptada às crianças e às modalidades de ensino com acessibilidade. Gente, quem vai, o público que vai ser atendido numa sala de aula, são os alunos. Então, aquela sala tem que ser adequada a eles. E se eu estou trabalhando com o público da educação infantil, do ensino fundamental, eu tenho que pensar nesses alunos. Então, essa questão da caracterização, da organização da sala de aula, da acessibilidade, eu tenho que pensar nisso. Quando, na idade dos alunos, né, a questão de quando vai colocar os murais nas salas, tem que estar ali na altura dos alunos. Não adianta, se eu estou trabalhando aqui, olha, com os pequenininhos, eu nem precisava baixar, né, eu sou pequenininha, mas tudo bem. Mas se eu estou trabalhando aqui com os pequenininhos, vai adiantar, eles estão aqui e o quadro, os murais estão cá em cima? Eles não vão conseguir visualizar. Então, a gente tem que pensar na caracterizar a sala de aula para aquele grupo de alunado. É uma sala de educação infantil, dos pequenininhos, então os murais, os cartazes, eles têm que estar ali, olha, na altura do campo de visão da criança, para que ela possa ver, para que ela possa tocar. Os materiais que eles vão utilizar ali na sala de aula, tem que estar ao alcance das mãos deles. Não adianta, tem ali, olha, a caixinha de brinquedos, o baú dos livros, se está tudo no alto, fora do alcance das crianças. Então, quando a gente fala em caracterizar a sala para o público específico dela, pensando em cada modalidade, é disso que nós estamos falando. Se você está trabalhando com educação infantil, toda a sala vai estar caracterizada para atender aquele público. Se você está trabalhando com os maiorzinhos e no fundamental, é para aquele público. Acessibilidade. É a questão se você tem os materiais, eles têm que estar tudo ao acesso do aluno. Tem que estar fácil para eles pegarem os livros, as revistas, os jogos, os brinquedos, ao alcance de suas mãos. Isso é acessibilidade. Uma das, a outra nós vamos ver mais para frente. Vamos lá, mais um pouquinho. Também é conveniente que você, educador, implemente um cronograma regular de revisão, manutenção e reparo do mobiliário. Isso aqui é muito importante relembrar. Se é você, técnico de infraestrutura, que precisa ficar atento ali aos materiais e equipamentos didáticos, às condições em que eles se encontram, verificar ali se as carteiras estão todas em condições, se não tem nenhum preguinho solto, nenhum parafusinho solto, nenhuma lasquinha lá que pode perfurar, machucar a criança. Para você fazer isso, é interessante que nós vimos nessa unidade, que você elabore um cronograma para essa atividade. Ah, se eu fiz isso aqui, vou fazer essa verificação a cada 15 dias, a cada 20 dias, a cada 30 dias, como é que vai ser? Mas fazer um cronograma, para que não caia no esquecimento essa verificação. Então, essa orientação vale a pena ser relembrada. Que é necessário que você, olha, que você, que é educador, implemente um cronograma regular de revisão, manutenção e reparo do mobiliário, tá ok? Então, isso aqui é muito importante relembrarmos. Sobre a autonomia e aprendizagem, dois caminhos no mesmo espaço. Olha só como é que é isso. Favorecer um contato mais íntimo e autônomo do estudante em relação aos recursos disponíveis em sala, desenvolvendo a importância de cuidar deles. Ao mesmo tempo em que vai ser proporcionado aos alunos o acesso aos materiais e aos equipamentos didáticos, faz-se necessário, esse trabalho, eu diria educacional, não vou nem usar a palavra de conscientização, mas é de educação mesmo com os alunos, porque se o material está ali na escola e está sendo utilizado por eles, nada mais justo, nada mais correto, que eles, alunos, aprendam a cuidar, a conservar esse material. Então, esse é um trabalho que ele precisa ser desenvolvido também dentro da sala de aula, dentro da escola como um todo, tá? Então, vamos ver mais. Na nossa quarta aula, nós vimos sobre os equipamentos didáticos na educação infantil. Aqui nós já estamos, nós já começamos aqui a conhecer um pouquinho mais sobre cada modalidade. Nós vimos aqui, creches e pré-escolas, educação e cuidados, a organização do espaço físico, os ambientes e os seus recursos didáticos. Lembra que nós vimos que lá na creche e na pré-escola, que a gente está com os pequenininhos, bem pequenininhos, né? A gente precisa ter certos cuidados com eles. Nós precisamos, nós precisamos, é, é, nesses ambientes, nós vimos que são montados cantinhos, né? O, dentro da sala de aula, tem o cantinho da soneca, que fica lá com os colchãozinhos, os travesseirinhos para a criança, caso elas sintam vontade, que estejam ali a seu acesso, os brinquedos também. Uma coisa que nós vimos também aqui nessa unidade foi sobre a limpeza desse material, ou seja, a manutenção desse material. A importância de ter o cuidado com, com, regular com essa limpeza, porque nesse período, as crianças, elas colocam tudo na boca. Então, o brinquedo está lá à disposição da criança, não é jogado, tá? Está à disposição da criança, e não é só uma criança, são várias. Então, ele precisa ser limpo com regularidade. E lembra o que foi aqui também que nós vimos sobre o cuidado em não utilizar material químico, né? Esses produtos de limpeza, nesses brinquedos, nesses equipamentos que estão à disposição da criança, porque pode causar algum, algum efeito alérgico, alguma reação. Então, o cuidado especial com a limpeza e a manutenção desses equipamentos, desses materiais. Lembram disso? Vamos ver aqui mais um pouquinho. Ainda sobre esses cuidados na creche, na pré-escola, vimos aqui sobre o conceito antigo e o conceito atual. Sobre Frederic Froebel e a sua proposta de atividades lúdicas, em que as crianças, elas eram vistas como plantinhas. Lembram disso? Vocês se lembram que foi aqui nessa unidade que nós vimos que antigamente... Ai, antigamente, no meu tempo, acho que eu estou ficando velha. Pois é, antigamente, a creche à pré-escola era vista como aquele lugar onde as crianças só iam lá brincar. Não existia aquela preocupação com a educação em si. Elas estão ali para as mães trabalharem, então é só um local para serem cuidadas. Só que aí, veio aquela nova visão. E o Frederic Froebel, ele teve, assim, uma participação incrível nesse processo. Porque foi ele que trouxe essa ideia de que a criança, ela pode sim aprender. E que a gente deve, lá na educação infantil, começar a desenvolver já esse aprendizado. E o legal é que ele criou vários jogos, vários brinquedos pedagógicos, para estimular esse aprender da criança. Vocês lembram disso? E essa ideia que ele tinha de que a criança é uma plantinha e que o professor é o jardineiro. Achei tão lindo isso, né? E é exatamente isso. Se você não cuida da plantinha, ela morre, ela vai fenecer. E a criança também precisa desse cuidado. O cuidado físico e o cuidado intelectual. Porque se você só cuida, como é que ela vai crescer intelectualmente? Então, a gente tem que pensar nos dois polos, né? Vamos ver mais. Aí a gente vê aqui, né? Sobre esse cuidar, que é o cuidado físico, e esse educar, que é o cuidar intelectual. E aí, o que significa que esse educar, né? Significa oferecer as condições que são necessárias às aprendizagens. E esse cuidar, ele está relacionado às atitudes e aos procedimentos que giram em torno da saúde, da educação e do desenvolvimento infantil. Aí a gente vê a junção ali. Cuidar e educar. Vamos ver mais? Está bem interessante relembrar isso aqui. É gostoso. Aqui agora, nós vamos assistir um rever, na verdade, porque vocês já viram, né? Um videozinho que vai nos lembrar um pouco sobre essa questão da educação infantil. Vamos lá? Música Sabe aquelas brincadeiras de criança que acabam virando profissão? Pois bem, elas são verdadeiras ferramentas do aprender e ajudam muito no processo de formação dos pequenos. Rabiscos em um papel podem tomar formas e incentivar uma grande descoberta. Por isso, vamos entender como o técnico em infraestrutura escolar pode ajudar o professor na utilização desses materiais. A importância dele é grande, muito grande em sala de aula, porque nesse momento em que a criança, ela está trabalhando, né? Que o professor disponibiliza a ela uma tarefa, esse técnico tem importância muito grande para auxiliar esse professor, ajudar esse professor na distribuição do material, né? Junto a essa criança, ajudando ele na forma de segurar a tesoura, como pegar na cola, como abrir a cola, como distribuir os livros, né? E esse é um trabalho que muitas vezes o professor precisa do auxílio desse técnico. Aqui nós temos a brinquedoteca, que essa brinquedoteca a gente leva as crianças. Nós, na sexta-feira, temos o cinema, temos também uma biblioteca, né? Que tem muitos livros lá. Você pode observar que aqui em sala de aula nós temos o baú dos livros, que a todo momento a criança, ela precisa ter acesso a esses livros. Ela precisa ter acesso a esse mundo letrado, né? Disponível, despertar nela essa vontade de ler. E aqui na nossa escola a gente tem esse espaço físico, que é a quadra, né? Onde eles brincam à vontade, as brincadeiras livres, porque eles precisam desse momento, de brincar livremente com os outros, que eles fazem essa troca de interação, de aprendizagem, né? De compartilhar as regras que eles aprendem em sala de aula, eles levam para dividir com os menores. Viu só a importância dessas ferramentas? Assim, as crianças desenvolvem a coordenação motora e suas habilidades. Sem contar que as brincadeiras tornam o espaço escolar muito mais agradável e prazeroso. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até mais! Relembraram aí sobre essa questão da educação infantil? Então agora vamos relembrar e vamos passear um pouquinho lá no ensino fundamental. Vamos ver aqui que na unidade 5 nós vimos sobre esses equipamentos didáticos, materiais e equipamentos, aqui no ensino fundamental. E foi aqui nessa unidade que nós vimos, com o ensino fundamental, os recursos didáticos em uma formação básica para a cidadania. E essa formação é o objetivo aqui do ensino fundamental. Vimos sobre o livro didático, um capítulo à parte, o cuidado que o educador tem que ter com o livro didático, para que ele não vire aqui uma faca de dois gumes. Ele tem que ser utilizado com cautela. E vimos também sobre esses equipamentos nas classes de primeiro, do primeiro ao quinto ano de idade. E aí, para relembrar isso aqui de uma forma mais prazerosa, vamos rever o vídeo que fala sobre esses equipamentos e os materiais no ensino fundamental. Vamos olhar o vídeo? O ensino fundamental é dividido em duas fases. Os anos iniciais são caracterizados pela alfabetização e solidificação dos conteúdos básicos, abrangendo alunos do primeiro ao quinto ano. Já os anos finais, do sexto ao nono ano, são caracterizados pela especificidade e diversificação dos conteúdos. Em ambas as fases, vários materiais e equipamentos didáticos são usados no processo de aprendizagem. O mais interessante é que esses materiais também podem ser feitos pelos alunos. Afinal, ao construí-los, aprendem duas vezes. Desde o primeiro aninho, eu trabalho bastante com material concreto. E eu vejo, assim, bastante inusitado. Para que eles possam manusear, pegar, construir. Sabe, através desse material, eles pegando, eles vão construindo. Eles saem dos livros e vão para o concreto construindo. Eu acho de grande varia. Hoje, na atualidade, a gente vive num mundo bem cheio de recursos que as crianças têm em casa. A maioria hoje tem um celular moderno, um celular top, um computador, televisão. Então, assim, na escola, hoje, para uma aula acontecer e chamar a atenção desse público pré-adolescente, já adolescente, é trazer para a vida deles, para a prática deles, que é o uso das tecnologias. A forma de aprender é a forma prática. Quando você coloca a vivência na escola, tudo acontece e fica apreendido, não fica só na imagem. E então, conseguiu perceber a importância do uso dos materiais e equipamentos didáticos nas classes do ensino fundamental? Assim, toda aula se torna muito mais atrativa e interativa. Bons estudos e até logo! Gostoso relembrar, né? Esses vídeos ficaram, assim, incríveis. E aí, vocês viram aqui nesse vídeo que a professora falando que trabalha muito com materiais concretos? Por quê? Porque é com esse trabalho, com esses materiais concretos, com essa ludicidade toda, que as crianças vão construir o conhecimento. E aí, a gente faz uma ponte dessa construção lá para o ensino médio, que nós vimos aqui, olha, na nossa sexta aula. Esses equipamentos no ensino médio. E lá no fundamental, as crianças aprendem a construir. E aqui no ensino médio, qual é a finalidade dele, lembram? No fundamental, elas construíram. No ensino médio, elas vão consolidar e aprofundar esses conhecimentos que foram construídos lá no fundamental. E aí, outra finalidade aqui do ensino médio, ó, é propor e desenvolver competências e habilidades aqui no ensino médio. Tá vendo que é uma coisa puxando a outra? E os materiais nós vimos aqui nessa sexta aula e equipamentos didáticos por áreas de conhecimento, né? Então, isso aqui foi visto na sexta aula. E nós vamos rever agora também o vídeo que fala sobre esses materiais e equipamentos que são utilizados no ensino médio por áreas de conhecimento. Vamos rever esse vídeo também? Todos nós já passamos pela pressão do vestibular. E pela famosa pergunta, qual profissão escolher, não é verdade? Nessa fase do ensino médio, os jovens têm muitos anseios. Mas, ao mesmo tempo, dispersam muito fácil dos objetivos e, principalmente, do conteúdo aplicado em sala de aula. Por esse motivo, o professor deve usar de materiais e equipamentos didáticos para atrair a atenção dos alunos. Nessa fase, a melhor ferramenta é a tecnologia e a vivência no dia a dia. Os alunos, eles se interessam pelas mídias atuais, né? Pelos, tipo, você traz um livro e você trabalha esse livro no quadro digital, utilizando todos os recursos que as novas mídias colocam, isso provoca no aluno uma diferença do que é estar com o livro, né? Na verdade, ele só ele e torna também a leitura imperativa. E até os graduandos em letras portugueses reconhecem a importância de uma dinâmica diferenciada. Nós trabalhamos a leitura enfocada em três temas, que é o cinema, né? A literatura infantil e o mito. Então, assim, nós trabalhamos com esses três focos, né? Então, nós trazemos de uma forma diferente para trabalhar o gosto da leitura nos alunos. Então, assim, não só é importante para a nossa formação, como graduandos, mas sim também para os alunos, né? Uma formação integral, né? Nós ajudamos nessa formação integral, que é a nova proposta de educação. E os alunos falam com toda certeza o que mais gostam na aula. Quando o professor traz algum filme para a gente assistir, que tenha o assunto que ele quer dar, principalmente teatro, quando a gente precisa, por exemplo, atuar alguma peça que tenha algum valor histórico. O novo ensino médio propõe o desenvolvimento pessoal em um processo de construção de uma educação geral, voltada à cidadania e à preparação para o trabalho. Então é isso, pessoal. Até mais e bons estudos! Saindo aqui do ensino médio, nós vamos fazer, assim, um voo rasante direto para a educação de jovens e adultos. E nós vimos bem sobre isso na nossa sétima aula, sobre esses equipamentos e materiais didáticos que são utilizados na EJA, na educação de jovens e adultos. E nessa unidade nós vimos sobre essa educação de jovens e adultos, sobre quem são esses alunos da educação de jovens e adultos, e sobre a escola, os materiais e os equipamentos didáticos utilizados nessa modalidade de ensino. Para a gente relembrar melhor, de uma forma mais gostosa, vamos ver o vídeo que foi utilizado na aula 7, que fala sobre esse material e equipamento didático na EJA. Vamos ver? A EJA é conhecida como a educação voltada aos que desejam melhorar suas habilidades e competências, vislumbrando, concluir o ensino e se inserir no mercado de trabalho. Ela consiste em segmentos sequenciais, alfabetização, anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio. Na maioria das vezes, os alunos do EJA estão há muito tempo sem estudar. Por isso, é indispensável organizar a escola como espaço vivo e dinâmico, em que o aluno encontre condições favoráveis a uma aprendizagem significativa, em que sejam valorizadas suas posições, proposições, seus problemas, interesses, valores e cultura. E, claro, preocupações. Ou seja, seus conhecimentos de mundo. Nós procuramos trabalhar com foco na avaliação diagnóstico, para sondar o interesse maior desses alunos. Nas séries iniciais do ensino fundamental, alfabetização e séries iniciais, nós trabalhamos mais com o cotidiano deles, ou seja, material de sucata. Nas séries do ensino fundamental, segunda etapa ou quinta ou oitava, é o interesse mesmo deles, do tipo música, gêneros literários, filmes, e assim por diante. Porque, além de aproveitar esse interesse, esse corpo de interesse do aluno, nós também trabalhamos com laboratórios de informática, onde eles pesquisam tanto aquilo que eles já têm conhecimento, quanto aquilo que eles ainda não conhecem. É super interessante para ensiná-los, desde a operação desses equipamentos, equipamentos, né, ou instrumentos, que podem ser do mais simples, com a visão pedagógica, associada à visão tecnológica, até mesmo a utilização de metodologias em sala de aula. Dessa forma, a EJA não pode ficar restrita a uma única sala. Para esse público, em função do seu perfil, as formas de adquirir conhecimento devem ser muito mais amplas. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até logo! Relembararam bem sobre o que nós vimos lá na EJA? O vídeo é bem legal, né? E agora vamos relembrar, por último, a nossa última unidade, a nossa aula 8, que levou a gente lá para a educação especial. Foi bem gostosa essa aula. E aí nós vimos um pouquinho nessa unidade, o que é a educação especial, quem são os alunos com necessidades especiais e quais são os materiais e equipamentos que devem ser usados na educação especial. E aí nós vamos rever o nosso último vídeo para relembrar isso tudinho, tá bom? Olá! Quando falamos em ensino especial, imaginamos uma metodologia diferenciada e voltada para alunos com deficiências físicas e mentais. Certo? Errado! O ensino especial vai além. Ele assiste alunos superdotados, pessoas com problemas de conduta, deficiência auditiva, visual e múltipla. São alunos com elevada capacidade ou dificuldade de aprender, mas nem sempre associadas às deficiências. Para melhor aprendizado, os professores devem utilizar de materiais e equipamentos didáticos, sempre cuidando da organização do ambiente e da estrutura física da sala, considerando a funcionalidade e respeitando a acessibilidade. Quer saber mais? Então, olha aí! O material é feito, a gente já recebe, né, através de uma verba que vem para a escola, aí a gente compra, né, de acordo com cada necessidade. E são materiais bons, né, de acordo com cada dificuldade de aprendizagem do aluno. Nós temos um aluno com síndrome de Down, autista, síndrome de ácido e com dificuldade de aprendizagem. A maioria dos alunos são com dificuldade de aprendizagem. E a gente adapta, né, faz a adaptação do material de acordo com cada criança. E aqui na sala é tudo diferente, né, é jogos pedagógicos, é jogos da memória, é atividade diferenciada, né. E variadas também. E tão fundamental quanto esse trabalho é compreender as implicações da deficiência de cada aluno, os aspectos social e escolar. E com isso, otimizar o aprendizado. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até mais! E com isso, com esse vídeo lindo da educação especial, nós encerramos a nossa revisão. E aí daqui a pouquinho, vocês vão para a atividade avaliativa, que está assim, ó, velzinho na chupeta. Com certeza vocês vão se sair bem. E eu quero finalizar essa aula com um refrãozinho de uma música, que diz bem assim, ó, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ser um eterno aprendiz. É com essa frase, esse refrãozinho dessa música, que eu quero encerrar essa aula. Que vocês se lembrem sempre de ser, e que são, eternos aprendizes, tá? Não parem por aqui. A minha participação nesse curso, infelizmente, termina aqui. Essa é a última aula que eu trabalho com vocês. Vocês ainda têm mais dois módulos, duas disciplinas, até o encerramento do curso. E eu quero deixar aqui o meu respeito para cada um de vocês, meu agradecimento aos tutores, a equipe aqui do estúdio, que tem sempre nos apoiado, assim, de forma encantadoramente maravilhosa. E a vocês, alunos, meu, muito obrigado por essa oportunidade de aprendizado. Deixei uma mensagem para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem. Dá uma olhadinha, tá bom? Foi muito bom, muito grata, muito grata mesmo por essa oportunidade de aprendizado. Tá? Um eterno aprendiz. Até mais. E eu espero que a gente se encontre aí nessa caminhada da vida. Tá bom? Boa aula e boa prova para vocês.